ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Famílias retiradas de área notarumã ameaçam voltar para o terreno. Policial militar morre em acidente de trânsito e mulher fica ferida. Papai Noel dos Correios começa a entregar presentes para crianças que enviaram cartinhas. Dia Z contra o Zika vírus, combate ao mosquito Aedes aegypti é intensificado na zona leste da capital. Três pessoas morrem em acidente entre ônibus e carro na BR-174, em Roraima. Ceias prontas sob encomenda são opções práticas nesse Natal para quem vive na correria. O Jornal em Tempo já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Algumas famílias que foram retiradas da comunidade Cidade das Luzes, no Tarumã, estavam abrigadas em um galpão, mas o dono pediu o local e os moradores ameaçam retornar para o terreno desocupado. Na entrada do ramal, que dá acesso à área onde as famílias moravam, policiais militares de plantão. Uma tentativa de inibir o retorno dos moradores. A um quilômetro daqui, famílias reunidas. Assim que elas foram retiradas da comunidade, algumas tiveram abrigo nesse galpão, mas hoje o dono pediu que deixassem o local. Ele deu prazo até hoje para a gente sair e agora nós não temos mesmo para onde ir. Temos criança, a gente não está recebendo nenhum tipo de assistência. Estamos vivendo aqui de doação, que as pessoas se compadecem. Não é doação do prefeito nem do governador, não. É de pessoas que se compadecem e param aqui nos carros e deixam as doações para a gente. Algumas pessoas colocaram colchões e outros objetos na rua e vão acampar aqui até conseguirem uma resposta do governo. O Natal acabou, né? Porque nós estamos aqui na rua, né? Estamos aqui sem moradia. As famílias que estão aqui dizem não ter onde morar e ameaçam retornar para a área. Corre risco sim. Disseram que lá dentro só tinha bandido, não encontraram bandido. Inclusive no dia do quebra, se tinha bandido, por que não prenderam os bandidos no dia que disse que tinha lá dentro? Eles organizam uma manifestação para segunda-feira. Um acidente de trânsito na avenida Mário Ipiranga, na zona centro-sul, deixou um policial militar morto e uma mulher ferida. Foi na madrugada de hoje. O soldado PM Herbert Ribeiro era passageiro deste carro, dirigido por Letícia Evelyn Lopes. Ela teria perdido o controle do veículo, rodou na pista e bateu no meio-fio. Herbert ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos. Letícia Evelyn foi socorrida pelo SAMU e levada ao pronto-socorro João Lúcio. Ela sofreu apenas escoriações e não corre risco de morte. E na manhã de hoje, em Nova Olinda do Norte, um homem foi morto e o outro está desaparecido. O crime foi durante a ação de piratas em uma embarcação. Davi Alves foi morto com uma facada na costela enquanto tentava invadir uma embarcação. Na ação, o comparsa dele, Vitor Eduardo Vieira, também agrediu uma das vítimas apauladas. O homem, identificado por Maisena, foi jogado no Rio Madeira e está desaparecido. Em depoimento à polícia, o principal suspeito informou que a intenção era tocar fogo no barco para pensar que fosse um acidente. Ainda pela manhã, familiares de Davi estiveram no necrotério da cidade para fazer reconhecimento do corpo. Hoje foi dia de combate ao mosquito da dengue. Uma mobilização foi feita na zona leste da capital. Mil servidores das secretarias de saúde participaram. Cartazes e buzinassos. Aqui o inimigo é o Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e do zika vírus. A concentração foi na bola do produtor do Jorge Teixeira na zona leste. A gente fala, passa nas ruas falando, fazendo educação e saúde e a população muitas vezes ignora. Mas também tem gente que vestiu a camisa. Toda a população brasileira tem que fazer, né? Tem olhar, água parada e etc e tal. Então vamos à luta todos os dias, principalmente agora no inverno, né? As secretarias municipal e estadual reforçaram as ações de combate. Nós estamos em alerta nacional, tem um mês e meio já isso. Então vai chegar aqui em Manaus, já chegou, temos um caso confirmado, já antigo um pouquinho, mas temos aí 60 pessoas sob suspeição, 11 grávidas sendo acompanhadas. Vai acontecer, não há como evitar. Dá para diminuir, fazendo com que o mosquito diminua a sua infestação. A adesão da população, ela representa cerca de 50% da força de trabalho com essa questão desse controle. Até porque, como nós sabemos, é um mosquito que mora dentro da nossa casa, no nosso quintal, no nosso trabalho. A partir de hoje, as fiscalizações também contam com um importante aliado, o uso de drones, o que permite a fiscalização em áreas de difícil acesso. As crianças que enviaram as cartinhas para o Papai Noel já começaram a receber os presentes. Nossa equipe acompanhou uma das entregas. Essa é a quarta van do dia e toda a semana várias chegavam cheias de doações. As doações vão chegando e ficam todas nessa sala. Hoje foi o último prazo para os padrinhos entregarem os presentes. E a expectativa é que 2 mil brinquedos sejam entregues até o Natal. Sofia é uma das ajudantes do Noel e mesmo não recebendo nada por isso, o que vale mesmo é colaborar. Muito mais feliz. Já ganhou presente desse ano? Ainda vou ganhar. A equipe não é formada somente por crianças. Cici, além de ser madrinha, resolveu ser voluntária. Primeiramente eu adotei uma cartinha e achei muito gostoso adotar a cartinha. Foi muito bom comprar os presentes. E depois eu senti a necessidade de ajudar aqui também. Até porque são muitos presentes e poucos ajudantes. E o líder dessa trupe chegou no grande estilo antes de fazer mais uma entrega do dia. Depois de caminhar alguns minutos pelo bairro São Geraldo, o Papai Noel chega na casa da mãe migrante. As mães que encontram trabalho têm o direito de segurar as crianças aqui na nossa instituição, que se chama Casa de Acolhida às Mães Migrantes. E fica então da idade de seis meses até três anos. Aqui 30 crianças foram presenteadas. Essas crianças fazem parte das 5 mil cartinhas enviadas esse ano para os Correios. Com muito carinho, o Papai Noel dos Correios, com seus ajudantes, vão em todas as casas e nas instituições que trabalham com crianças carentes para fazer o sonho acontecer dessas crianças. Francela, de apenas um ano e quatro meses, recebeu o presente. Ela é filha da Sabrina, que veio da Venezuela com o marido para conseguir uma oportunidade de emprego. Um pouco difícil, já que Natal é uma época de reconciliação familiar e esta é a primeira vez, lejos da minha mãe e dos meus irmãos. É um pouco forte, mas aqui no Brasil eu sinto muita gente como família. O filho de Lacknow também recebeu um brinquedo. Ele é haitiano, mas o Leandro, de dois anos, nasceu em Manaus. Dois anos aí, eu gostei e estou muito feliz para ele também. Os presentes vão ser entregues até o dia 23, mas o que vale mesmo é levar o verdadeiro sentido do Natal e transformar as lembranças em boas recordações. Que as crianças continuem acreditando no seu sonho, que com certeza ela vai realizar. Muito legal. Daqui a pouco, consumidores vão às compras no último sábado antes do Natal. E ainda, ceias prontas por encomenda são opções práticas para o Natal. Já, já. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL